Morena, menina, 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 morena Menina da pele morena, inspiração de rima, digna de bom É meu seu sorriso, sorriu pra mim, meu paraíso Desejo sem fim, é delicada, é forte É azarada porque é a minha sorte É amanhecer a fogo que incendeia Ao escurecer a luz que me clareia De Guimarães a rosa, de Fernando a pessoa Sempre vaidosa, não vive à toa És como o mar, imenso e gigante Impossível de esbravar, mesmo assim estigante Menina, morena, menina, morena Menina, morena Menina da pele morena, é tudo pra mim Mais bela que a garota de Ipanema, escrita por Jobim Na guerra, é a minha paz Sou um sem terra em busca de mananciais É a gentileza, educação Dona da beleza, roubou o meu coração É o areal dos capitões de areia Sou um lobo mau, ela é uma lua cheia Minha vida é seca, sem os seus ramos Mesmo que me perca se me chamar, eu digo vamos É a primavera, floresce meu inverno Estou à sua espera pra fazer juras de amor eterno Minina, morena Minina, morena Minina, morena Minina, morena Obrigado. Obrigado.